Eu sou a Ila e quero saber o que significa cair na malha fina. Ila, malha fina não é nem um problema sério para o contribuinte, é muito comum as pessoas ficarem na malha por informações erradas do declarante, que é erros de, por exemplo, receitas de uma segunda fonte, como um aluguel, como uma palestra, que ele esquece de colocar. Ou então por informações de terceiros, por exemplo na DIRF falta de informações ou erros de informações do empregador, ou então daquela administradora de imóveis que ainda não informou para receita. Então é bom sempre que você esteja nessa situação examinar se o erro foi seu ou de terceiro e se for seu, você corrige e automaticamente deixa de estar na malha fina.